Qual desafio você escolheu? Desafio da trave direita e você escolheu qual? É todo 3 chances, você escolheu qual? É 2 toques e x1 Então vai então Primeiro chute, rei doce 1, por que rei doce? Explica de novo Porque ele é muito doce Ih, olha lá Vai Olha lá Vai Vai Vai, segunda chute O Teodor, você falou que ele é muito doce? 1 Ele é muito doce, o Teodor falou assim que ele é muito doce Vai Ô, hamburgão, vai, sai daí hamburgão Vai, segundo chute Uh, travessão, hein Ô, leu Ô, rata, eu dou esse pulinho Ô, rata, eu dou esse pulinho Ô, rata, eu dou esse pulinho Ô, leu Ô, leu Eita Vai, professor O Teodor, o Gebra logo já vai pra cima Agora vai pra cima Agora vai pra cima O Teodor, o Gebra logo já vai pra cima O Teodor, o Gebra logo já vai pra cima